Oi pessoal, então, olha só, eu posso usar a fórmula, tá, para fazer o cálculo do quartil e aí para poder fazer esse cálculo, eu peço que vocês assistam o vídeo, tá, do professor de estatística que ele explica em detalhes como fazer esse cálculo. Eu consegui utilizar a fórmula, eu entendi como é que funciona esse cálculo, mas vocês não precisam necessariamente quebrar a cabeça fazendo, aprendendo a fórmula do quartil, tá, vocês podem fazer automaticamente usando a formatação condicional. Aí o que eu preciso fazer? Aqui eu fiz o cálculo, tá, com a fórmula, fazendo a mediana, então se a mediana é 4,5, então o meu quartil são todos os números até 4,5, é o meu primeiro quartil. O quartil que é ali, o segundo quartil que é a mediana é entre 4,5 e 5 e o meu terceiro quartil é a média acima de 4,5, tá, de 4,5 para cima, que é entre 5 e 6, beleza? Ah, mas não entendi, assistam o vídeo do professor de estatística, não entendi, eu quero fazer automaticamente como é que eu faço. Bom, beleza. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão classificar aqui os elementos, beleza? Beleza? E vão pegar... Aqui no caso, pessoal... E vão selecionar aqui, tá, a barrinha, onde tem aqui a média geral. Aí vocês vão em formatação condicional, aqui na página inicial, clicar em formatação condicional, clicar em escalas de cor, que eu quero que essa escala, essa formatação, esse destaque, seja feito por cor e vou clicar aqui em mais regras. E aí eu posso ter vários estilos. No caso, eu quero tricolor, tá? Eu quero dividir esse elemento em três partes, tá? Então, aqui, eu tenho que escolher uma cor para indicar qual status vai aparecer para os números... Para o meu ponto mínimo, para o meu ponto médio e para o meu ponto máximo, tá? Beleza? Então, aqui, para o meu ponto mínimo, são os meus critérios, os meus elementos mais críticos, tá? Olha aqui, ó. Analisa aqui, ó. Aonde é crítico, onde é mais alto, é vermelho, tá? Onde é urgente, é crítico, é vermelho, alta é laranja e moderado é amarelinho. Então, eu venho aqui, seleciono, eu estava no desempenho ou na expectativa? Tanto faz, tanto faz. Venho aqui, seleciono, venho em formatação, condicional, escalas de cor, mais regras. Estilo, tricolor, escala tricolor. Então, os meus valores mínimos, eu ponho... Uma cor amarelinha. O meu ponto médio, laranja, e o meu ponto máximo, vermelho. E aí, eu dou um OK. E aí, o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, que engraçado. Ele pintou... Se a gente for seguir aqui a corzinha da fórmula que eu já tinha aplicado, ó. Só para a gente... Aqui é a mediana, né? Então, aqui seria... Ai, gente, peraí que eu pintei. Aqui é amarelinho. Aqui é laranjinha. Aqui é onde tem seis... Não. E aqui já é vermelho, tá? Ó. Ele pintou exatamente igual eu fiz com a fórmula, tá? Ele não vai pintar. Não vai aparecer pintado, tá? Para vocês poderem fazer esse cálculo. Mas usando a formatação condicional, ele destaca por cor. Então, se eu for analisar aqui, ó. Eu vou perceber que o... Tá vendo que ele não destacou nenhum item em laranja? Porque não tem nenhum critério alto. Só tem um critério... Só tem pontos críticos aqui, ó. Para serem analisados. Então, esses seriam... Em relação à expectativa, esses aspectos aqui são onde os usuários têm expectativa maior. Por exemplo, aspectos tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta e garantia. Por exemplo, a biblioteca deve possuir equipamentos modernos. De fato, os usuários com muita expectativa colocaram uma pontuação alta para esse elemento. Então, esse é um elemento que deve ser analisado. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com desempenho, tá? Só que o cálculo de desempenho, ele precisa ser um cálculo inverso. Por que que é um cálculo inverso aqui nesse caso? Porque eu preciso priorizar aqui nesse caso os elementos que a biblioteca tem. Melhor ou pior desempenho? O que que vocês acham? Eu tenho que mexer no que ela tem o pior desempenho. Quais elementos aqui tiveram o pior desempenho? Os que têm a média mais baixa? Quais tiveram a média mais baixa? Aí, eu preciso analisar o quartil para identificar isso. Então, eu pego aqui esses elementos, tá? Seleciono eles, clico em formatação condicional, escala de cor, mais regras. Clico em escala tricolor e coloco aqui. O valor mínimo, ele é urgente, né? Os que têm a pontuação mais baixa. Os elementos, os itens que obtiveram índices mais baixos, que têm um desempenho mais baixo, são os mais críticos para mim. O ponto médio laranja, laranjinha, e o ponto máximo amarelo. Beleza? E aí, pessoal, o que que eu tenho aqui, ó? Tá vendo que a escala de cor ficou igual a minha fórmula? Depois eu pintei só para poder destacar para vocês verem visualmente, tá? O cálculo aqui do quartil. Primeiro quartil, ele vai até 3. O segundo quartil, ele vai em 4,5. E o terceiro quartil, ele é 6 para cima, tá? Então, aqui, percebam que quais são os meus elementos mais críticos? Esses que estão destacados em laranja e em vermelho. Principalmente em vermelho, ó. Onde que a biblioteca teve um desempenho pior? Aqui no item 3, o espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente. Eu acredito que não seja, tá? Foi um índice que, foi um elemento que os respondentes colocaram como baixo. O espaço de estudo em grupo. Ó, se você tem problemas, os funcionários devem ser solidariedade e prestativos. Ou seja, que significa que ali é ponto neutro. Eles não são... São mais ou menos, né? Não são nem tão e nem tanto. É um ponto neutro, tá? E aí, por último, eu vou calcular os gaps, tá? Então, o que que eu faço, né? Os dados dos gaps já vem aqui lá da primeira planilha, das prioridades, né? Que eu tirei lá da planilha método cervical. Eu venho aqui. Eu seleciono, tá? Seleciono meus dados. Classifico eles, tá? Aqui no caso, em ordem decrescente. Por que que decrescente? Porque os gaps, eles sempre são um número negativo. Então, quanto maior o número, mais negativo ele for, maior é o gap. Então, eu tenho que dar prioridade aqui pros números mais negativos, ó. Percebam? Os gaps positivos, eles estão ok. Eles estão com valores ali, ó. Esses que estão zerados aqui, ó. A expectativa e o desempenho zeraram. Então, tá ok. Não preciso mexer nisso. Agora, onde eu tenho uma diferença muito grande entre a expectativa e o desempenho, aí isso eu preciso mexer, tá? Então, o gap é a subtração lá entre o desempenho e a expectativa. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho que fazer clique em formatação condicional, escala de cor, mais regras, tá? Daí eu venho em uma escala tricolor e calculo aqui. O valor mínimo, o ponto médio e o valor máximo, tá? Então, aqui o valor mínimo é vermelhinho, o ponto médio laranjinha e o ponto máximo amarelinho. Ó. Percebam que ficou igual, ó. Ficou igual o meu cálculo, ó. Igualzinho a fórmula, a função que eu usei. Então, aqui se a gente fosse analisar, pessoal, quais são os aspectos que vocês precisam sugerir a melhoria dos serviços, tá? Quais são os aspectos mais críticos, prioritários? Os que tiveram a pontuação crítica e alta, que são os que estão em vermelho e laranja, que seriam esses elementos aqui, ó. Esses aqui são imprecedíveis. Eu preciso ajustar eles urgentemente. Aí, depois, se quiser pintar de outra cor, pinta, destacar, fiquem à vontade. Então, aqui, ó, por exemplo, pelo teste, né, que eu fiz, eu preenchi lá o questionário como se fosse um usuário, fiz o teste. Quais são os quatro elementos mais críticos? É a garantia, dois aspectos de confiabilidade e um aspecto tangível. Quais são esses aspectos que tiveram o gap mais alto, né? O espaço para estudo em grupo deve ser adequado e suficiente. Então, na opinião dos entrevistados, o espaço em grupo ainda não é priorizado na BU. Se você tem problemas funcionais, vai ser solidários e prestativos. Eles não são tão solidários e prestativos assim quanto deveriam. Os livros e periódicos dos acervos devem ser facilmente encontrados nas instantes. Também foi uma avaliação baixa, porque, eu não sei vocês, mas é difícil a localização de itens na biblioteca, tá? Eu acho que ela deveria ser melhor sinalizada, principalmente para quem não é da biblioteconomia, não é da área, não conhece o sistema de classificação e não conhece a lógica do sistema de classificação. E os funcionários da biblioteca afetando sejam gentis e educados. Foi um teste que eu fiz, tá? Então, no meu teste que eu fiz, meu resultado deu esse. Então, além disso, tem esses itens aqui em laranja que também são importantes, tá? Que, ó, vai daqui, vai do 65 até o 62, que é onde a escala deu o nível de prioridade aqui, ó, crítica e alta. Vocês só vão trabalhar, vocês só vão indicar melhorias, só vão priorizar o crítico e o alto. O moderado e o baixo não precisa, tá? A gente poderia melhorar os outros aspectos, mas esses aspectos aqui, eles têm que ser positivo. Não precisa mexer com isso. Isso aqui tá ok, ó, a biblioteca funciona no horário divulgado. A biblioteca funciona em horário conveniente com o usuário. A biblioteca tem computador suficiente com internet. Então, nesse teste que eu fiz hipoteticamente, esses elementos são positivos. Então, eu não preciso melhorar a qualidade nesses aspectos. Eu preciso melhorar a qualidade nesses aqui. Por exemplo, a biblioteca deve possuir equipamentos modernos. O espaço para estudo individual deve ser adequado o suficiente. Então, são esses elementos que eu vou propor ali as sugestões de melhoria. Aí, professora, mas não sei. Agora eu já sei quais são os elementos que eu preciso trabalhar, mas eu não sei por onde começar. Como que eu sugiro melhorias, né? Aí, vocês vão ler o artigo do Bolsanello, como eu já tinha pedido para vocês. E vocês vão ver que aqui, no próprio estudo deles, ó, eles deixam a análise da prioridade dos itens e sugestões de melhoria. Então, eles comentam aqui, ó, o item mais crítico que teve o gap mais alto, nesse estudo que foi realizado numa biblioteca universitária, foi o item 20. Que é, a biblioteca tem computadores suficientes com internet. Então, eles identificaram que, atualmente, a biblioteca possui quatro computadores disponíveis aos alunos, três com internet e um para pesquisar o acervo e um ponto de rede. Então, na opinião do bibliotecário, este ponto crítico não procede, visto que os computadores visam a complementar a pesquisa acadêmica, pesquisa periódicos e o acervo. E para essa função, na opinião do bibliotecário, eles atendem totalmente a demanda. Claro que não precisa ter opinião do bibliotecário para poder trabalhar com isso, tá? Mas ali, no caso, eles foram atrás para identificar. E aí, eles propõem as seguintes melhorias, ó. Como ações de melhoria citam-se, um, adicionar alguns pontos de rede e uma mesa para que os alunos possam utilizar notebooks, ok? Eu acho que é uma sugestão bem bacana. Porque, já que não tem computador suficiente, pelo menos põe mesa e acesso à rede, e à rede elétrica e à internet para os alunos poderem trazer os seus equipamentos de casa. Sugestão 2. Substituir os computadores antigos por novos, já que há espaço disponível para adicionar novos computadores aos atuais. Então, os computadores são muito antigos, obsoletos, mesmo que sejam só para consultar o acervo, às vezes demora, trava, enfim. Então, em relação ao item 20, eles fizeram essas sugestões. Então, dei uma analisada ali nas sugestões de melhoria. Então, basicamente, esse é o trabalho final da disciplina de avaliação. Vocês vão aplicar um questionário, né? Vão enviar essas 22 perguntas em dois links. A primeira pergunta direcionada à expectativa de como o usuário acha que as bibliotecas deveriam ser. E o segundo questionário com o desempenho geral que aquela biblioteca tem na prática, tá? Como ela realmente desempenha, como ela realmente é. Copiando e colando aqui as entrevistas de cada pessoa que vocês entrevistarem, no final, a própria planilha vai calcular a média. A média dessas respostas em relação à expectativa e a média em relação ao desempenho. E aí, automaticamente, aqui vocês vão perceber, ó, que ele vai fazer o cálculo, por exemplo, dos gaps. Então, eu vou pegar, eu vou copiar e colar esses elementos. Vou colar aqui na minha tabelinha, né? Aqui primeiro, aqui com as prioridades. Porque quando eu copiar e colar aqui, ele vai automaticamente calcular o gap, tá? Na verdade, ele não calcula o gap. Eu só vou copiar e colar daquela outra planilha aqui, os elementos, tá? E aqui ele vai preencher, ó, a expectativa, ele vai preencher automaticamente. Ele tá vinculado lá com aquele elemento. E aí, aqui no meio, só deixei um exemplo de como calcular o quartil com fórmula, tá? E aí, vocês podem pintar e destacar manualmente, que foi o que eu fiz, só pra mostrar. E aqui é o exemplo que deu o mesmo resultado com a formatação condicional, beleza? Então, vocês vão fazer, vão preencher aqui a planilha da prioridade. Aí, vão clicar aqui, vão organizar aqui, né, em ordem decrescente os elementos, tá? E aí, por quê? Porque eu preciso identificar isso dentro de uma ordem, né? Do maior pro menor. No caso da expectativa, que eu vou trabalhar onde o usuário tem expectativa mais alta. No desempenho, eu vou identificar os elementos, já é uma proporção inversa. Eu vou trabalhar, eu preciso melhorar o que ele, de fato, a biblioteca se desempenha pior e não melhor, né? E o gap é a diferença entre o desempenho e a expectativa. E os gaps mais negativos, com valores mais altos, eu vou identificar, desculpa, as melhorias, tá? Então, tudo que é prioridade crítica e alta, eu vou trabalhar e vou sugerir a melhoria aqui nesse caso, beleza? Assim, eu deixei ali um modelo pra vocês, tá? Se vocês acharem que, se vocês não estão entendendo como que eu fiz o método, se vocês quiserem criar a própria planilha e seguirem o método usando uma planilha própria, vocês podem fazer, beleza? Fica a critério de vocês. Eu só deixei o modelo pra ajudar, mas se ela estiver atrapalhando, vocês façam o método de vocês na unha, tá? Vocês podem fazer. Pode criar uma planilha no Excel, pode fazer. Mas eu deixei o método ali como modelo, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? É claro que se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar disponível pra vocês um dia pra tirar dúvida, tá? Então, não fiquem assustados em relação a isso. Eu deixei o dia... Bom, a gente tem semana que vem, dia 16 do 3, pra vocês fazerem a leitura da Norma ISO, 11.620, que ela é importante. Até pra vocês entenderem a questão da qualidade em bibliotecas, em idade de formação. No dia 23 é feriado. E no dia 30 do 3, a gente vai ter uma aula síncrona sobre meta-avaliação. Então, nesse dia, vocês podem tirar as dúvidas comigo, tá? No dia 6 do 4, eu tenho reunião de departamento, às duas horas da tarde. Mas eu posso tirar as dúvidas de vocês entre a 1,5 e as duas, tá? Se alguém quiser, se a maioria da turma quiser, me já sinaliza no dia 30. Se vocês tiverem disponibilidade de dar uma, duas, pra ter mais tempo pra atender vocês com calma, eu posso fazer isso, tá? Eu posso estar disponível de dar uma, duas. Mas se vocês acharem que não dá, porque vocês estão fazendo outra coisa, ou estão trabalhando, ou estão ocupados em outro horário, eu vou atender cinco minutinhos, cada equipe dá 1,5 às duas, tá? Só me avisa antes do dia 30, do dia 6, na verdade de abril, pra eu poder me organizar melhor, pra poder tirar as dúvidas de vocês. Mas no dia 30, vocês já podem tirar dúvida sobre essa planilha, tá? Mas assim, pessoal, não tem segredo. Pra vocês entenderem o método, vocês precisam ler o texto do Bolsanello, tá? Porque se não, eu vou estar falando grego com vocês. Não adianta tentar aplicar um método sem entender como ele funciona. Isso aqui não é a professora Ketter que está inventando. Foi um autor, tá? Que desenvolveu esse método, que é o Parasuraman. E lá em 1985, tá? Então, ele criou um método com uma fórmula matemática. E aqui no artigo, os autores explicam qual é a fórmula, o que é qualidade, o que é expectativa, o que é desempenho, o que é o gap. Aí explica que o gap é a diferença entre o desempenho e a expectativa. E aí, todo método está explicitado nesse artigo. Então, não dá pra fazer o trabalho sem ler o artigo, porque senão vocês não vão entender, entendeu? E aí, a culpa não é minha, tá? Então, vocês têm que prestar atenção. Vocês precisam ler o artigo antes. E não é só um membro do grupo. Todos os membros do grupo têm que ler o artigo e têm que entender o artigo. Ah, professora, eu li a primeira vez e eu não entendi. Então, lê duas vezes. Ah, professora, eu li duas vezes e eu não entendi. Então, leia ele três vezes, tá? Até porque, pessoal, eu dei uma aula pra vocês síncrona no dia 23 do 2, explicando esse artigo, tá? Ó, dia 23 do 2, aula síncrona. Os principais modelos de avaliação aplicados vão dar informação. Serve qual, livre qual, benchmark, entre outros. A Ana Maria já tinha dado uma aula pra vocês, explicando brevemente sobre o livre qual e benchmark. Então, eu priorizei explicar o serve qual e aqui é o texto do Freitas e Bolsanella e Viana, tá? Isso que vocês deveriam ter lido na aula síncrona. E no dia 23, ninguém teve dúvida, ninguém perguntou nada. Então, eu tinha partido do pressuposto que vocês tinham entendido, tá? Mas não tem problema, se vocês tiverem dúvida contra a aplicação do método, eu vou responder quantas vezes for necessário. Mas não adianta perguntar as coisas sem ter lido o artigo antes, porque daí vocês vão estar tateando no escuro, entendeu? Ah, professora, por que tem que ser dois questionários? Porque o método é assim que funciona. Ah, professora, por que primeiro a expectativa e depois o desempenho? Porque o método é assim que explica. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é como ela deveria ser. Se eu trabalhar primeiro com o questionário do desempenho pra depois da expectativa, pode dar algum problema ali, entendeu? Ah, professora, por que a escala tem que ser de 0 a 6? Porque o modelo da planilha que eu mandei pra vocês é de 0 a 6. Ah, professora, eu quero usar de 1 a 5, eu posso voltar no artigo? Pode, mas daí vocês desenvolvam a planilha de vocês, tá? Beleza? Então, se vocês quiserem usar esse modelo que eu tô passando pra vocês, vocês têm que seguir as instruções que eu tô passando, tá? Mas assim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Os grupos são livres pra fazer do jeito que vocês quiserem. Eu tô só dando uma dica, uma sugestão de usar o modelo, uma planilha pronta. Mas se vocês quiserem calcular tudo isso usando planilhas próprias, vocês podem fazê-lo, tá bom? Então, é isso, pessoal. É um beijo, um abraço. Se cuidem. E até a próxima. E se tiverem dúvidas, podem perguntar pelo chat do Mudo, ok? Tchau, pessoal. Se cuidem, viu? Tchau, tchau.